Olha a São Cometa pessoal, chegando em, e buscar, vejo São Vicente, 2 e... 2,40 Praia Grande, hoje eu moro na minha cidade, eu te estiquei de mais câmera Santo, São Vicente, Praia Grande, ninguém nem fala, ah, 2 e 10, nem fala cidade Cubatão aqui Cubatão tem roubo de horas pessoal, mas é difícil de um viagem lá e ir pra lá Cubatão, 14 e 10, Praia Grande, São Vicente Santos, tá aqui chegado Santos Olha só o pessoal chegou a Catarina e sim, peguei ele uma vez entrado praia grande, agora eu tô pegando aqui em Santos, vai entrar Rodrigo de Santos, difícil Catarina e sim, tem aí Catarina e sim, olha o Catarina e sim, eita Lorena Silva, já vi o Catarina e sim, até fiquei doido hein, não sei onde ele vai parar Catarina e sim, lindo Catarina e sim, gostei tem um pra sair, olha o Expresso Luxo, pessoal chegou e todo o Expresso Luxo, hein Junto já fiz Cabanas de Santos, Turino S, 2 Porta e Via São Cometa, Praia Grande, São Vicente é buscar, pessoal, buscar 366, por aí, buscar, ó, 360, errei, a Lorena falou pra mim é Vício Buso, é Vício Buso, Vício Buso, Vício Buso, pessoal, 376, 370, é, 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 é Marco Polo, acho que é Marco Polo G7, é, 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 Marco Polo G7, 1250, é, 1050, tentando encostar ele, vamos só se tomar dispensão de asco a Terinense escaleta criação ultra, chegou eu não gravei, que ele passou, pessoal difícil pegar a Catarinense 8,45, hein Coritiba, hein nossa, cidade, nem conheço, cidade de Coritiba, hein Santa Catarina saída 8,45 eu vou zinado, motorista, hein inscreve no canal, pessoal, compartilha os vídeos e deixa o like, pessoal, é importante, inscrever no canal, compartilhar vídeo, inscrever, inscreve, hein essa buzina é boa, hein, Catarinense, curtei a primeira vez, curta a buzina de Catarinense igual a buzina de cometa eu vou zinado, 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 eu vou zinado